Fala galera, desculpa não trazer vídeo, eu já tô aqui ó, batalha de coisas, tá tudo. Aí aqui também, eu dei para Tiffis e passei para Arena 9, e ganhei muitas menos, e eu tava abrindo o meu balonário. Putz, eu tinha ouvido que tinha vindo o Mega Cavaleiro, quando eu fui trocar o Mega Cavaleiro, eu vi que minha carta, não vi o Mega Cavaleiro, e sim a bandida. Eu tava assim, de boas, eu fui lá, aí eu vi, eu vi nos olhos, juro, eu vi o Mega Cavaleiro, eu fiquei... Nossa, eu adorei, eu chorei, mas quando eu fui, quando eu tava saindo do baú lendário, que eu tinha aberto, eu vi a bandida. Eu disse, what? Mas eu tinha sido o Mega Cavaleiro. Então, eu disse assim, porque como eu tinha recebido o Mega Cavaleiro, e veio logo a bandida. Sei lá, bandida. Sei que a bandida é boa, dá bastante dano, mas bandida é aquele Mega Cavaleiro. Então, essa é uma lição pra vocês. Eu acho que o Clash Royale tá bugado, velho. Eu não consegui pegar o meu Mega Cavaleiro. Por causa da bandida, não deu certo, velho. Eu tinha visto o que tinha vindo, o meu Mega Cavaleiro. E aqui, não veio. Então, essa é uma lição pra vocês. Fique de olho em qual carta vai vir. Porque se vir uma carta ou outra carta, que não é a que você vir no baú, você tá ferrado, velho. Porque não vai ter como mais você recuperar a sua carta. Então, esse foi o vídeo. Só pra falar da carta, da bandida, só foi pra falar disso. Então, tchau.